Então, o atendimento no Bank of America demorou em torno de uma hora, uma hora e meia, tudo, porque ela teve que conferir meus documentos, teve que preencher o formulário online, tive que fazer assinatura de documentos eletrônicos. Aí eu também questionei no mesmo dia se eu poderia aplicar para o cartão de crédito, mas a pessoa falou que para isso eu tinha que ter um novo agendamento. Então, eu tive que ir em um outro dia para fazer a aplicação do cartão de crédito. Então, para você fazer a aplicação do cartão de crédito, você vai ter que fazer o seguinte, você tem que levar todos os mesmos documentos. E eu falei, como? Por que eu tenho que levar todos os mesmos documentos? Aí falou que para você fazer o cartão de crédito, eles vão ter que fazer a verificação do meu crédito, entendeu? Então, eles vão pedir todos os documentos que você levou na hora de fazer a conta corrente e eles vão pedir novamente. Então, você tem que levar tudo de novo. Eu vou estar mostrando agora sobre o cartão de crédito, tá bom? Que eles me ofereceram, tá? Agora, sobre o cartão de crédito, o gerente tentou me oferecer esses dois cartões, que é o Bank of America Cash Reward e outro que é o Unlimited Cash Reward. Então, esse é o vermelho e outro prateado. Qual que é a diferença? Esse vermelho, ele dá 3% de cashback, né? Você escolhe uma categoria, 2% para compras no supermercado e 1% para os demais, ok? Então, esse 3% você pode usar para compras online ou uma categoria, por exemplo, posto de gasolina ou restaurante, aí você escolhe, entendeu? E fora também que outros benefícios, por exemplo, que também não tem anuidade, não é new fee, né? E eu tenho outro aqui que é... tudo é 1,5%. Ele não tem categoria diferente. Mas eu acabei... eu estava querendo aplicar por esse aqui, né? Aí ele fez a avaliação de crédito, tal, ele pediu toda a documentação e... O que aconteceu? Como eu não tinha nenhum histórico de crédito, esses dois cartões, assim, foram negados. Então, né? Eles foram negados. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aplicar para um outro cartão de crédito que é esse Secured, né? Um... como é que fala? Você tem que fazer um depósito, entendeu? Então, ele vai oferecer os mesmos dois cartões, que é esse vermelhinho e esse prateado. Nos mesmos benefícios que eu comentei com vocês. É lógico que esse cartão Secured, né? Né? Esse... em que você faz o depósito de segurança. Se você... você tem que pagar em dia, porque você está construindo crédito. Se você atrasar, os juros, assim, são muito altos. Então, isso aqui você tem que prestar muita atenção, né? E como é que foi no meu caso? Eu tive que fazer, se eu não me engano, o depósito de 100 dólares, né? E ele falou que vai ficar durante um ano depositado, né? E é lógico, você vai ter que pagar tudo em dia, né? Mas ele falou que não precisa demorar nem um ano. Geralmente, em seis meses, eles conseguem devolver esse valor. Se você paga tudo em dia, eles devolvem esse valor para você. E depois, você já vai para o cartão de crédito comum, entendeu? Então, ainda estou construindo aqui o histórico de crédito com esse cartão Secured, né? Que é cartão seguro, né? Que você faz o depósito, né? Então, eu tive que fazer um novo agendamento, né? Apresentei todas as documentação, né? Passaporte, driver license, comprovante de residência. Residência, não, comprovante de residência, acho que não precise mostrar. Eu tive que mostrar também o cartão de crédito ou de débito, né? Que eu tinha no Brasil, né? Um cartão Visa ou MasterCard. E ele teve que fazer toda a aplicação de crédito, ok? Então, acho que foi basicamente isso. Eu tive que ir dois dias, né? Então, cada dia demorou entre uma hora, entre uma hora a uma hora e meia. E eu consegui ter a conta aberta e... Deixa eu ver. Então, né? Depois eu tive a conta aberta no Bank of America, né? E também ter o cartão de crédito, né? Lembrando que o cartão de débito demorou em torno de sete dias E o cartão de crédito também demorou sete dias pra chegar aqui em casa, né? Então, chegando esses documentos, você já utiliza pra poder aplicar, né? Na sua driver license, né? O porquê que eu selecionei essa agência? Essa agência eu selecionei porque ele fica próximo a onde eu moro, né? Ele também tinha uma boa avaliação, né? Conforme a média E outra também... Ele também fica próximo do escritório do Social Security Administration Pra você poder aquela... Obter aquela carta de inexigibilidade Então, essa carta que você também vai precisar Na hora de abrir a sua driver license, ok? Então, eu já vou estar mostrando aí pra vocês Logo, logo Ó, já vou estar mostrando aí, ó Ó Ele fica perto, bem ao lado, né? Tem uma... Tem uma... Construção E aí já fica o Social Security Administration Então, é lá que você vai pedir a carta de inexigibilidade Pra você fazer a sua driver license, ok? Então, é isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe aquele like ou dislike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!